Vamos girar com os nossos comentaristas, José Maria em Brasília, capital federal, José Maria Trindade, sempre apostos e atento a todas as movimentações aí em Brasília, Zé, proposta pra asfixiar o crime organizado, texto que tá sendo elaborado a quatro mãos, governador Tarcísio de Freitas e também o secretário de segurança, Guilherme Derrite, o que que a gente pode esperar? Olha, o capitão Derrite, durante esse tempo que esteve aqui, conversou ali com mais parlamentares desta área de segurança pública e voltou animado com essa proposta, viu? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Palumbo, nosso deputado comentarista aqui nos Pingos nos Is. Boa noite, Beraldo e boa noite a você, que sempre está aqui acompanhando os Pingos nos Is. Olha, a segurança pública é hoje o assunto mais discutido e o principal ponto dos debates políticos no país. Trata-se, neste ano, de uma eleição municipal, mesmo assim, todas as pesquisas indicam que este é o assunto mais discutido. Há quem proponha, por exemplo, que a segurança pública seja também municipalizada. Os prefeitos não dão conta de fazer um aparato de segurança pública, mas podem contribuir. Imagine uma cidade pequena, onde todos conhecem ali, quem é o quê, quem é é isso, quem é aquilo, com a guarda mínima municipal, para dar assessoria à guarda, a guarda estadual e federal, né? A polícia estadual, né? Que a polícia militar e a polícia civil e uma junção com município. Eu fui buscar eh exemplos fora do país e existem vários países que tem várias polícias. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem mais de cem polícias, né? De vários setores e isso não atrapalha. Não é porque ter só uma polícia é que vai facilitar a interlocução. O que é preciso é ligar essas várias polícias aqui no Brasil, já deu certo em grandes eventos onde há um escritório central e interligação de todas as forças, né? Bombeiro, polícia civil, polícia militar de todos os estados, polícia federal, polícia rodoviária federal e isso dá certo sim. Esse pacote, ele é avaliado por quem está no ramo, por quem está no dia a dia, para quem analisa. O Derrite, ele soma as duas coisas, ele é do dia a dia, da rádio patrulha, né? Como se diz aqui em Brasília, tá ali na na eh com sentado no no numa rádio patrulha, no 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 carro da polícia, né? E já enfrentou o crime organizado, né? E sofreu consequências por isso e hoje está no comando da segurança pública do maior estado do país, ou seja, ele passou por todas as fases e sabe muito bem o que fazer. Esse projeto, ele vai chegar aqui em Brasília, não como uma ideia isolada do capitão Derrite e do governador de São Paulo, né? Tassígio de Freitas, mas vai chegar com o apoio, com o o o importante impulso da frente parlamentar, do do direito de defesa e da comissão permanente segurança pública da Câmara dos Deputados. Olha, enfrentar o crime organizado é fundamental, é fundamental. Me disse uma vez o ministro, o ex-ministro, né? Da segurança pública que o Brasil enfrenta e derrota o crime organizado ou será derrotado por ele. Ele está crescendo e criando raízes cada vez mais profundas.